Quando eu piso em folhas secas Caídas de uma mangueira Penso na minha escola E nos poetas da minha estação primeira Não sei quantas vezes Subi um morro cantando Sempre o sol me queimando E assim vou me acabando Quando o tempo avisar Que eu não posso mais sambar Sei que vou sentir saudade Ao lado do meu violão Da minha mocidade Quando eu piso em folhas secas Caídas de uma mangueira Penso na minha escola E nos poetas da minha estação primeira Não sei quantas vezes Subi um morro cantando Sempre o sol me queimando E assim vou me acabando Não sei o sol me queimando Não sei o sol me queimando Quanto tempo avisar Que eu não posso mais sambar Sei que vou sentir saudade Ao lado do meu violão Ao lado do meu violão Da minha mocidade Quando eu piso em folhas secas Caídas de uma mangueira Penso na minha escola Penso na minha escola E nos poetas da minha estação primeira Não sei o sol me queimando Não sei o sol me queimando Um bom dia Eu só peguei